Por causa do seu amor, tudo o que eu faço na minha vida é pra defender você, é por amor a você, só por isso. Dança aí, Palmeira, dança, vai. Dança. Desculpa a forma estúpida que eu falei com você quando você contou tudo pra gente. Eu lembro que eu tava muito nervosa, sabe? Palmeira, Palmeira. E aí, galera? Olha lá. Olha lá. Não tem como pensar isso aqui no meu. O que? Olha aqui. Dança aí, Fifi. Vai. Dá joia. Tá errado o óculos dela. Olha aqui, robôzinho. Olha papai. Olha papai. Olha papai. Olha aqui.